Fala galera, Luke trazendo mais um conteúdo de DTank Mobile para vocês e hoje vamos falar sobre o segundo artefato, beleza galera? Mas antes de falar dele, vou mostrar vocês aqui o que chegou na loja, que é interessante e foi o pacote opcional de montaria, tá galera? Nele você pode estar escolhendo um fragmento aí entre três montarias, tá? Um fragmento opcional e as montarias que tem é o servo, tá? O predador e o urso blindado. Ao todo ele custa 20 mil diamantes, tá galera? Para você pegar a montaria completa, caso você não tenha nenhum fragmento, tá? E entre três galera, se você for escolher um aí, eu aconselho você estar pegando o predador, beleza? Luke, vale a pena comprar esse pack? Depende galera, depende. Eu particularmente não vou comprar porque eu já tenho um predador, tá? Cara, se você estiver pensando em comprar para pegar o urso, não faça isso, beleza? Porque o urso, ele está aqui na loja da ranqueada, beleza? Que vocês podem ver. Ele está na loja da ranqueada, então não vale a pena gastar para pegar o urso, beleza? A não ser que você já queira pegar logo ele, antes de resetar a ranqueada. Você pode estar pegando aí 5 fragmentos, tá? Para completar logo ele, que daria 2 mil diamantes, beleza? E o servo também não aconselho muito, acho que não vale muito a pena você gastar 20 mil diamantes para pegar o servo. Tá? Vou mostrar a vocês aqui qual que são. O predador é essa montaria aqui. O urso blindado é esse, que está na loja da ranqueada. E o servo é esse daqui, tá bom galera? Então, voltando aqui no artefato, alma do dragão, beleza? Como que desbloqueia esse artefato, Nuk? Quando você conseguir o seu primeiro artefato, você upa ele até o level 50, beleza? Que o level o máximo. Feito isso, você vai conseguir desbloquear o seu segundo artefato, que é a alma do dragão, beleza galera? Assim que você desbloquear esse artefato, upa ele até o máximo, porque ele é o melhor artefato que tem atualmente, tá galera? Ah, Nuk, mas tem os artefatos de cash, Nuk. Não são melhores que ele, não? Olha, eu acredito que não galera. Se você for olhar na ranqueada, todo mundo usa a alma do dragão, tá? E outra coisa, vocês podem usar até dois artefatos, vocês podem ver aqui ó, tem dois artefatos equipados. Alma do dragão como principal, e estou usando aqui o cachimbo mágico como secundário, beleza? A habilidade dele, transforma em uma alma dragão, com a capacidade de voar, o consumo de energia de movimento é reduzido a 25%, a velocidade de movimento aumenta em 100%, expira após o fim da rodada. Eu vou mostrar pra vocês aí, como ele funciona na prática aí, tá galera? Vou procurar a partida aqui, assim que achar a partida galera, eu volto aí com vocês, beleza? Achamos a partida aqui galera, beleza? Então, como vocês podem ver, ele funciona da mesma forma que o outro. Uma rodada você usa, seu primeiro artefato, dois rodados, o segundo, beleza? Os entes aqui de baixo galera, esses entes aqui ó, vocês conseguem ainda usar e transformar em dragão, beleza? Sendo que você não consegue atacar, então tome muito cuidado com isso, tá? Quando você transformar em dragão, e a planilha é só jogada, antes de chegar a sua vez ó. Transformei em dragão aqui, como vocês podem ver, posso levar a qualquer lugar livre, beleza? Como vocês podem ver, eu não posso atacar, beleza? Tem que transformar, poder vir aqui ó, e atacar o meu oponente. Então galera, ele funciona dessa forma aí, beleza? Você se transforma em dragão, você pode voar livremente pelo mapa, tá? Porém, você não pode esquecer de destransformar em dragão, tá galera? Para você poder estar atacando. E como que destransforma? Você aperta, novamente a habilidade ali para ele destransformar, tá galera? Vou colocar mais uma rodada aqui, tá? Assim que eu achar, eu volto aí, tá galera? Para explicar a vocês. E achamos aqui a outra partida, beleza? Poder nosso Nimeri 226. Vou jogar normal aqui. Então, como que funciona galera? Quando você aperta aqui, pausar a habilidade do Arquefile de transformar em dragão, tá? Você vai se transformar em dragão, e vai ficar transformado até acabar a sua rodada. Beleza? Como que destransforma, Lute? Você aperta, novamente, a habilidade ali de transformar em dragão, tá? Que você vai estar voltando ao normal. Então, galera, como eu falei aí, tomei muito cuidado com esse artefato, tá? Para vocês não fazerem com o tempo já acabando, e acabar perdendo a sua vez, ó. Usei o dragão aqui, ó. Peguei o Poe. Usei o Poe, ó. Não consigo jogar. Beleza? Aperta aqui de novo no artefato, e destransforma ali, ó. Beleza? Destransformou, você já pode jogar normalmente. Tá, galera? Acertei ali, e finalizei. Então, galera, o artefato funciona dessa forma aí, beleza? Você se transforma em dragão, você pode voar livremente pelo mapa, tá? Porém, você não pode atacar enquanto você estiver transformado em dragão, tá? Então, preste muita atenção nisso, tá, galera? Transformou? Voou até o local onde você quer. Destransforma. Usa as habilidades. E ataca. Beleza? Então, é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, compartilha, tá? O vídeo de vocês, que vocês pedirem, galera, já está anotado no caderno, tá? Eu vou fazer o possível aí, para poder estar trazendo esses vídeos para vocês, tá? Eu não esqueci. Então, galera, até a próxima. Valeu!